Fala, pochinhas! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula nesse canal. Essa é muito especial e importante, porque hoje, pochinhas, hoje eu trouxe nove repertórios que servem para qualquer tema de redação. Tem a usão histórica, tem citação, tem pesquisa, tem de tudo. Então fique comigo até o final desse vídeo se você quer arrasar na redação do Enem. Sabe por quê? Porque nove a cada dez alunos não assistem uma aula até o final. Mas você, você que tem objetivo, você que quer o quê? Você que quer tirar mais 900 no Enem de 2021 agora, domingo, você vai arrasar. Então fique comigo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito essa aula. Belezinha? Mas chegou aqui pela primeira vez no canal, não me conhece. Muito prazer. Meu nome é Ana Luíza, mas pode chamar de Poxa Lulu. E, ó, fique sabendo que tá rolando somente nesse canal um super intensivo, vamos pro Enem. Um curso completo de redação do zero, pra quem nunca viu redação na vida, até o nível avançado, até os 900, mas que sim, será a sua nota mesmo, mesmo faltando pouco tempo. É possível. Deixe o seu like, que é muito importante, mas o mais importante, ó, inscreva-se nesse canal e ative o sininho pra não correr risco de perder nada. Porque, principalmente nessa última semana, pode sair aula a qualquer momento. Poxinha, é isso mesmo. Nós teremos mais de uma aula, talvez, por dia. Não todos os dias, mas certamente alguns dias eu vou postar mais de uma aula. Então, não deixe de assistir e não deixe de ativar o sininho. Queria ter o sininho aqui, porém não tenho. Quem sabe ir na próxima. Mas vamos lá, poxinha, vamos começar. Seguinte, antes da gente continuar, não posso deixar de dizer que, nesse momento, estamos em Black November, na minha plataforma, que é, sem dúvidas, a melhor oportunidade do ano pra estudar na minha plataforma online, que hoje é a plataforma de redação mais tecnológica do mercado nacional, com mais funcionalidades implementadas, versão Dark Light. É um fórum de discussão, que é uma rede social educacional dentro da plataforma, interação entre os alunos, correções detalhadas com especialistas. Enquanto eu estou falando, a gente vai mostrando algumas coisas pra vocês aqui. Nós temos gráficos de desempenho por competência, mensais, regionais, simulados de questões objetivas. Sim, apesar de ser uma plataforma de redação, nós temos simulados de questões que já caíram no Enem e já está lançada a questão dos simulados. E muito, mas muito, mas muito mais. Mas todo o meu curso de redação detalhadíssimo, tópico por tópico, com exemplos, com modelos prontos, todos os meus materiais e muito mais, por apenas cerca de R$19,90 por mês. Vocês têm noção? Não tem promoção igual a essa da Black November. Então aproveite, já é pra quem tá pensando no Enem de 2022, a oportunidade é realmente incrível. O link tá na descrição. Bora lá, fochinha! Primeiro repertório mais óbvio de todos. A Constituição. Eu sempre falo sobre a Constituição pra vocês, porque, de fato, a Constituição é o nosso repertório mais curinho de todos. O que isso quer dizer? Que se você, por um acaso, não lembrar de nenhum repertório sociocultural na hora do Enem, eu posso te garantir, isso é ansiedade, nervosismo, porque isso não é possível. Você tá nervoso, vai pensar assim, ai, meu Deus, eu não tô conseguindo lembrar, eu não sei nada, né? Respira fundo. E pense, eu tenho como carta na manga vários repertórios que eu trouxe pra vocês hoje. Você vai pensar isso, vai se acalmar, e vai, consequentemente, acabar lembrando de um repertório muito pertinente ao tema. Mas se caso acontecer realmente de você não se lembrar, de você achar que o tema é muito específico, ou qualquer outra coisa e não se lembrar, pense na Constituição. Tá? A Constituição tem que estar martelando na sua cabeça, porque, de fato, a Constituição, ela garante os nossos direitos. E pense comigo, o tema do Enem sempre será um problema, geralmente é um problema social, é um problema atual, que praticamente tá silenciado, e eles trazem como um tema pra poder trazer o assunto, a importância desse tema, trazer o assunto à tona, tá? Então, isso é muito importante. Já que a Constituição, ela garante os nossos direitos, vamos supor que caia a questão dos desaparecidos, que é o tema que eu tô apostando, né? Eu já, inclusive, postei esse tema pra vocês e postei repertórios específicos pra esse tema. Você conseguiria, sim, usar a Constituição, porque você pode dizer que todo indivíduo, todo cidadão tem direito à segurança de acordo com a Constituição, mas que não é o que, de fato, acontece, uma vez que as pessoas desaparecem. Enfim, você tem que saber relacionar. É importante que você saiba que você não precisa ser especialista em nenhum desses repertórios. Você não precisa conhecer de forma aprofundada, até porque você não vai ficar narrando o repertório no texto. O texto é tipo dissertativo-argumentativo. Você vai pegar a parte do repertório que lhe convém pro tema pra relacionar com o tema. Ah, mesmo se eu não souber, eu não sabia. Eu não sei qual que é o artigo que garante a segurança. Não precisa. Não precisa ser tão específico. Você vai falar, de acordo com a Constituição de 1988, todo cidadão tem direito, tem direito à segurança. No entanto, não é o que, de fato, acontece. Uma vez que... E aí você traz o tema. Entendeu? Então você vai pegar essa parte importante do repertório. Qualquer repertório que você for usar, você vai pegar essa parte importante pra relacionar. Vamos supor que você queira usar um filme que você se lembrou muito pertinente ao tema. Você não pode ficar, por exemplo, sete linhas falando do filme. Não dá. Você vai fazer isso de forma breve. Ah, não sei fazer isso. Fique comigo. Meta de like. Eu quero 5 mil likes e mil comentários. Se a gente alcançar, eu vou trazer o modelo pronto de redação inteiro que serve pra qualquer tema. Eu confio em você. Eu confio na força dos postinhas. Vamos? Vamos. Deixe muito like e muito comentário pra eu trazer o modelo de redação nessa reta final. Belezinha. Segundo repertório é a Revolução Industrial. Pra quem gosta de usar a Lusão Histórica, eu acho muito interessante, muito pertinente usar a Lusão Histórica. Eu, particularmente, no meu ensino médio, não gostava de história. Achava que eu não gostava, na verdade, né? E aí eu achava que eu nunca ia conseguir usar uma Lusão Histórica. Você acredita nisso? Só que, pro Enem, principalmente pra redação do Enem, você não precisa ser especialista na Revolução Industrial. Você não precisa saber tudo o que aconteceu, mas você precisa saber a ideia. Você pode saber que se cair algo relacionado à violência, a meio ambiente, poluição, né? Trabalho infantil, trabalho de forma geral, cargo horário de trabalho, qualquer. Presta atenção. Praticamente todos os eixos temáticos saúde, educação. Você vai conseguir usar a Revolução Industrial. Então, isso que você precisa pegar, a parte importante. Entendeu? Bom, o mesmo pra colonização do Brasil, certo? Colonização do Brasil, Revolução Industrial, trouxe como quarto repertório o índice de Gini. Esses eu vou trazer... Gente, não tem como ficar explicando todos aqui, porque senão ela vai ficar enorme. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar um print no final desse vídeo e vai precisar um pouco a mais, certo? Um pouco a mais sobre cada um pra você poder usar. E óbvio que você sabe, né? Eu tenho um curso completo de repertório sociocultural aqui no canal, todo feito pelo Brasil, que é o Redação e Movimento. Nele, sim, eu explico de forma aprofundada. Um curso em que eu viajei pra vários estados do Brasil pra gravar repertórios socioculturais de todas as áreas que são reconhecidas pela Banca do Enem, divididas por eixos temáticos. Foi o primeiro curso de repertório sociocultural e o primeiro também dividido pelos eixos temáticos. Foi uma sacada que eu tive e fiz assim. Tá disponível gratuitamente aqui no canal. Então, o que você faz? Você assiste o Intensibão com raiva, com sangue mesmo, sangue, sim, fervendo com raiva pra você absorver a maioria dos conteúdos. E o Redação e Movimento você pode assistir na hora que você for dormir porque você não vai levar como um estudo pesado porque tem uma pegada mais de documentário. E ainda assim, você vai com certeza... Ah não, meu Deus, despertador no meio da aula. Parar aqui. Com certeza você vai fixar esses repertórios também. Belezinha, então. Revolução Industrial, colonização, o índice de Zine que de acordo com o índice de Zine o Brasil está entre as 10 nações mais desiguais do mundo, tá? Então, por que eu trouxe esse repertório? Porque no meu ponto de vista, todo tema do Enem trata de algum tipo de desigualdade. Pode estar explícito no tema, ou seja, está lá a palavra desigualdade no tema ou não. Mas mesmo se não tiver, você consegue sim perceber uma desigualdade ali. Então, se você não lembrar de nenhum repertório, você pode usar que de acordo com o índice de Zine o Brasil está entre as 10 nações mais desiguais do mundo e aí você relaciona com o tema. Porque o tema... Aí você vai pegar a parte do tema que você vê como desigual e vai relacionar. Entendeu? Como tem que ser estratégico? É assim que funciona. Obra Utopia também de Thomas More e Cidadania de Papel de Gilberto Dimenstein que pega essa mesma ideia da Constituição. De que a nossa Constituição está só no papel, mas não é colocada em prática. Então, ah, quero mudar um pouco, não quero usar a Constituição. Pode usar a Cidadania de Papel de Gilberto Dimenstein ou usar os dois juntos. O que você não pode tomar... Você deve tomar cuidado, não é que não possa, você deve tomar cuidado na hora de usar mais de um repertório em um mesmo parágrafo é que eles precisam ter relação entre si porque senão você vai ficar correndo risco se o seu texto ficar expositivo. Porque se você não explicar um pouco sobre o repertório, realmente ele vai ser improdutivo. Então, priorize usar um repertório na sua introdução e um em cada desenvolvimento. Conclusão, não tem repertório, né? Você pode até retomar um já usado anteriormente, mas não tem um repertório para ela, já que o mais importante da conclusão é a proposta de intervenção. Caso você não saiba, volte nas aulas anteriores para não perder todas essas explicações, tá? Mesma pegada também aqui é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Uma vez que ela também tem como premissa garantir os nossos direitos, a dignidade humana e mais uma vez, todo o tema do Enem trata de um tipo de desigualdade, trata de um problema social. Então, a gente consegue facilmente relacionar também com a Declaração Universal dos Direitos Humanos oitavo repertório. Se queres prever o futuro, estude o passado de Confúcio. Por quê? Esse a gente também consegue relacionar com alusões históricas. Veja, ó, você vai dizer que nenhum problema é atual, porque de verdade, nenhum problema social é atual. Todos surgiram há muitos anos, séculos, milênios, enfim, e ainda se fazem atual, certo? Ou pode ter um problema muito similar no passado para você comparar. e aí você usa isso mesmo com a música de Cazuza. Inclusive, eu comecei o meu canal com uma introdução que serve para qualquer tema usando a música de Cazuza, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Isso é muito poético, né? Um museu, ser museu é para mostrar o que já passou, coisas antigas, mas é um museu de grandes novidades. Olha que interessante. Então, ó, música de Cazuza, eu coloquei aqui Cazuza só para você pensar. Para citar uma música você não precisa citar versos da música só se quiser ou se você citar só o nome e dizer a ideia da música, tá? Então, esses dois você pode pensar se você quiser usar uma alusão histórica junto ou dizer somente que o problema não é atual, mas você já está usando um repertório dizendo que esse problema não é atual, entendeu? Então, são essas pegadas. Óbvio, gente, são repertórios coringas. Então, são repertórios que a gente precisa ser estratégico na hora de usá-los para relacioná-los com o tema. Belezinha? Poxinha, espendo, chup, 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 chup. Então, é isso. Espero muito que tenham gostado. Um beijo, até amanhã, até a próxima aula.